Deixa eu mandar mensagem pro Jorge aqui. Jorge, já acabou o primeiro jogo do Academy. Pode soltar o vídeo do Na Escuta aí, que a produção aqui do Ilha das Lendas liberou. Pode soltar, que eu já vou reagir agora. Pode soltar. Já soltou? Agora eu acabei de autorizar, vai soltar lá agora o vídeo do Na Escuta. Então nós vamos assistir aqui. Segurei que nós voltei já. No time, viu rapaz? E no time, ó, três comentários. Acabou de sair o vídeo. Ilha das Lendas autorizou, os caras vai e soltou na hora. Relaxa, estamos aqui. Quem foi que mandou uma dança? Relaxa, estamos aqui. Deixa eu ver. Eu só consegui imaginar coreanos falando isso, tá ligado? E coreano não falaria isso, né? Será que foi a Pen? Vamos ver. Esta cantoria é crise, viu rapaziada? Isso aqui já todo mundo já coringou, né? Aqui já dá pra ver que o mental boom, né? Os jogadores da Pen aqui já coringaram, já estão pra lá de baguidar, né? Não deixe eles clinaram, só voltar. Se eles tentarem voltar, tá? Ilha tem flash, guys? Uhum. Guys, é, parece que você pode... Olha, Lilia, Lilia. Lilia die, Lilia die. Vai, Silvich. O Herode bateu. Tá de boa aí. Tô saindo, hein? Falta o... Lilia no flash. Eu recuo o que é heavy score. Hã? Se vira, eu tô... Não tem flash a hell, tá? Ó, eu tenho ela. Ah, tá, hell. Eu dei lá atrás. Eu dei lá atrás. Malcai sem flash. Malcai, malcai, malcai. Não faz hell. Eu tenho lá atrás. Vai, Lilia die. Vai, Silvich. O Herode bateu. Tá de boa aí. Tô saindo, hein? Qual o... O Herode bateu. É. Lilia no flash. Eu recuo o que é heavy score, né? Hã? Silvira, eu tô. Não tem flash a hell, tá? Ó, eu tenho ela. Ah, tá, hell. Eu dei lá atrás. Eu dei lá atrás. Malcai sem flash. Malcai, malcai, malcai. Malcai. Não faz Drake, não faz Drake. Não temos mais. A Silvi tá meio low, tá? Dá pra fazer, não? Eu tenho flash aqui nela. Se vocês conseguirem burstar, eu não tenho nada. Já, dá pra fazer. Bursta ele. Boa. Boa. Vou pegar bot. Cai, eu tô já, malcai, eu tô. A gente consegue entrar, não? Depois, sim, sim. Tem TP aqui. Pode fightar, pode fightar. Entra vou, entra vou, entra vou. Sim, sim, sim. Look for it, guys. Look for it, guys. Calço, do flash. Keep going, keep going, keep going. Play for me, play for me. Quero ir pro side, ok? Help me, help me, help me. Liliana ult, Liliana ult, Liliana ult. Liliana ult, guys. Play for it, guys. Look it, look it. Gente, do flash, a gente do flash. Do flash, guys. Nice, 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 nice. Nice, guys. Let's go Baron, let's go Baron, let's go Baron. Let's go Baron. Ok, ok. I think we can hit. Nice, nice. Go Baron, go Baron. Nice, guys. Go Baron. Liliana, flash, Liliana. Liliana, Varus, change my play. Varus, change my play. We are there behind. O Wilson, o José, estava online nesse game aqui, tá? Esse aqui de cacete, ele estava presente, viu? Liliana, o Liliana, o Liliana, o Liliana. Liliana, ok. Quero pro Varus. O guys que é o meu, ok? Slow eyes, slow. Release that, o Eric. Nice. Change my flash, change my flash. My, what do you want? Kill better, kill better. Oh, look Jace, look Jace. Não, não, não. Nice. Liliana, o Til, o Liliana. I got Jace, I got Jace, guys. I got Jace, I got Jace. Kill Jace, kill Jace. Nice. I got the brown. Kill Varus, kill Varus. Nice, nice. Penta kill, penta kill, penta kill, penta kill. Penta kill, penta kill. Penta, penta. Yeah. Nice, guys. Nice, guys. Nice, guys. E aqui a gente achava, rapaz, acabou a crise na PEN, né? Mal sabiam que no domingo iam enfrentar a gigante INTZ. Ia tomar essa pecada, né? Estamos de volta. Coitado do Tinquedo, coitado do Tinquedo. We back, guys, we back. Estamos de volta. O Vitor tem TP, tá? Vitor tem TP. Como tá? Só mata ele, só mata ele. Tá, vou apertar flecha R nele. Não, Ralsão, vou apertar R nele. Tchau, papas! Tchau! Boa, guys. Pegamos dois placebots agora também. Eu tirei o EV top já. Guys, defende aqui, defende aqui. Gigão, front, front, Gigão. Olha aqui, olha aqui. Front, front. Ó, pegou, vai, 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 vai. Ando pra trás, ando pra trás. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Pra trás, vai jogar. Você ganha aqui ainda. Olha o Lúcia, slow. Eu tenho um shoot de dois, Kary. Tá bom. Pra trás, joga junto, joga junto. A gente tem que matar o Vitor. Ó, eu botei em dois. Puxa a mid, puxa a mid. Puxa a mid, deixa eles fazerem de novo. Lúcia, 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 tá sem tempo de fora. De slow, de slow. Eu tô muito deep. Ó o Lúcia. Volta pra trás. Ok, tá bom. Volta pra trás, Kary. Pra trás, tá bom. Boa, 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 guys. Boa, boa. Eu tô remitido, senão. TP Educaçante, sai, 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 sai. Leva bot lá, leva. Vou puxar bot, vou puxar bot. Não, 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 não. Vai abaixo, vai abaixo, Tô Greve. Tô indo. Gigo esmaga, p***. Ah, não. Boa, guys. Nice, 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 nice. Cuidado com... Nossa, o cara falou Gigo esmaga e o Gigo quase morreu pro cara. Ficou um clima tenso, né? Gigo esmaga, aí o cara achou que ele ia morrer. Não, e depois... Vou puxar bot, vou puxar bot. Não, 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 não. Vai abaixo, vai abaixo, Tô Greve. Tô indo. Gigo esmaga, p***. Ah, não. Boa. Nice, 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 nice. Gigo esmaga. Não! É, nice, 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 nice. Achei que ele ia morrer, né, safado? Achei que ele ia morrer. O gato, rapaz. Que está com, aí, possivelmente, né, os dias contados na Cade, né? Pra quem não viu aí, exclamação cortes. E veja no YouTube as notícias aí. Talvez o gato tenha que dar o lugar pra outro importe vindo aí pra VivoCade. Falei, me de novo, guys. Ele sem CD. Sai entrando, sai entrando, ó. Seja vendo aqui, engajando, engajando. Ai, cuidado, tudo cuidado. Tá gastando de loot. Ó, TP, TP lá atrás. Volta aí, volta aí. Vai, 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 vai. Bora, 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 bora. Tá bom, tá bom. Eu vou no Vitor, o Kiary tá flanco. Eu tô no hand, pode jutar. Vitor, 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 Vitor. Vitor, 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 Vitor. Vem pra mim Kiary. Vitor, guys, Vitor, guys. Sem nada, pô. Calma, Elisa, hoje tá pilhote, pô. Eu mato o Luci, eu mato o Luci. Vim pra mim Kiary, vem pra mim Kiary. Eu mato o Luci, eu mato o Luci. Ajuda o Kiary, ajudo o Kiary, ajudo o Kiary. Tô com ele, ele tá morto. Se matar eles, ele é o G bot. Matar eles, ele é o G bot. Matar ele, ele é o G bot. Mas, sem bot. É o G bot? Acho que é, hein, guys. Acho que é. Acho que é, acho que é. É, bora. Só... É, isso. Dá pra dar G, dá pra dar G, cara. Eu tenho a chance de você. Ó, vem, 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 vem. Vem, vem, super. Ó, vem, Lúcia, Lúcia. Tô consigo, vai, vai. Matar esse cara, matar esse cara. Pode vir. Shooting em dois. É teu. E aí, rapaziada? Pode vir. Ping, 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 ping. Tá, GG, GG. Tá, GG, GG. Tá, GG, GG. Guys, tem GG, GG. O Gatô, eu sou teu pai, tá? Eu sou teu pai, eu sou teu pai. Eu sou teu papazinho. Mano, eu posso falar a real, mano? Essa Liberty tem muito uma vibe. Mano, cadê a galera? Se tiver algum cara aí no chat aí, ó. Tem muito uma vibe os campeonatos em 2016, tá ligado? Tem muito uma vibe de campeonatos em 2016, 2017, quando a gente jogava. A comunicação é uma bagunça. Todo mundo só fala de kill, tá ligado? Isso aqui parece uma Go4Lol. Esse time aqui é um time de Go4Lol. Isso aqui é um time de Go4Lol. Sério mesmo. É muito uma vibe antigamente, velho. De tá ficando farpando os caras do outro time no meio do jogo, tá ligado? Tudo uma bagunça. A comunicação é uma bagunça. mais presente pro Aces aí, mais uma vez, Apes. O Aces é o pai da Libes, tá? Ele aqui deixa claro que ele tem que ficar mandando todo mundo o que cada um vai fazer. Pai, pequenininho, pai. Pequenininho. Pequenininho. Pequeibrado. Peque abrir. Peque abrir. Não diga a28. Eles vão ter um tempo melhor no botão agora, ou seja... Esse cara aqui se diverte, tá? Pode falar o que quiser, mano, mas o Dudão... Ele é o cara que mais se diverte no Brasil, pô. É ganhando, é perdendo, ele sempre tá rindo. Não precisa de base. Eles vão ter um tempo melhor no botão agora. Você pode morrer? Ele sempre tá rindo. Sim, ele morrer, ele morrer. Posso ir aqui? Sim, mais rápido, mais rápido. Sim, eu estou mostrando, ok? Eu estou mostrando. Eu estou mostrando, eu estou mostrando. Nós podemos pegar, nós podemos lutar. Nós podemos lutar, nós podemos lutar. Não tem E, não tem Silas, não tem Silas. Eu tenho Zonas. Eu tenho Zonas. Só vocês, só vocês, vai, vai, vai. F***. Silas, Silas. Ok, nós temos Drake, Baron. Sim, eu posso ir. Oh, não precisa de engajar. Olha o Lucas, ganha. Gol, ganha, ganha. Eles estão bem low, eles estão bem low. Vai crescer vir, crescer vir. A gente ganha isso, a gente ganha isso. A gente vai indo, vai indo, vai indo. Ele está morto, ele está morto. Oh, estou no NAR aqui também. Vou tepar lá atrás, dá chase, dá chase. Beleza, beleza, beleza. Speed, Trigão, mata o Varus, mata o Varus. Boa. O Heimer está por aqui, mas acho que ele deu o B. NAR FLASH, tá? Oh, Heimer. Speed, Trigão. Ele deu o B? Mano, se liga, que ele nas wave, de pra tudo, com o Brook Dent, a gente vai ter que lutar um ancião, tá? 2 min, velho. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Ok. Eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Ganhei no W, ganhei no W. Se vir no E, se vir no E. Eu posso FLASH. Eu posso ganhar. É, eu posso ganhar. Dragon? Sai, 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 sai. Eu tenho N. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Assustei um pouco essa parte, velho. Relaxa, p***o. Tamo aqui, p***a. Nice. Nice game, guys. Relaxa, relaxa. Tamo aqui, ó. Vamos ver o escuro, rapaze. Olho no lance. Ah, quem é FLASH? Quem é o IN? É, quem é o IN? Quem é o IN? No Dragon? Sai, 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 sai. Look, look, se vi, se vi. Look, 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 se vi, se vi. Não, sabe o quê? Não, sabe o quê? É um presente, tá? Assustei um pouco essa parte, velho. Relaxa, p***o. Tamo aqui, p***a. Relaxa, nós tamo aqui. Simplesmente ele, Dudes The Dog, o maior farmador de Minions do CBLOL atualmente, viu? Toma, toma. Quem critica ele agora vai ter que engolir, né? Quem criticava o Dudão vai ter que engolir. Dudes The Dog e Pitbull sem coleira. Simplesmente o maior farmador do CBLOL. Nice. Nice game, guys. Yeah, nice game. Like we did on screens. So easy game, guys. They can't play against us if we play like this. Yeah. I don't know. Ok, ok. Capitão ainda, viu? Capitão ainda, viu? No, maybe... Ok, just bait, it's fine, fine. Good, good, good. I care if he can top here still. Ok. Oh, go, 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 go. Ok, ok, ok. Can I kill this guy? I can kill this guy, I'm fine, I'm fine. Maybe I have... Ok, just bait, it's fine, it's fine. Ok, just bait, it's fine, it's fine. Just cover top, maybe? Yeah, we cover, we cover. One time, pain. Oh, I'm going, I'm going, I'm going, I'm going. If they fight here is good, you're good, good. It's good, it's good, yeah. Just bait, it's good. Try to back. You don't, you don't die, you don't die. We win, we win, we win, we win, we win. Cara, é muito estranho ver a INTZ daivando, né, mano? Eu acho que faz bem uns 3 anos, velho, que a gente não viu a INTZ setando um dive, tá ligado? Essa play passada ali na T1 do top, muito estranho, mano. It's over, it's over. Yeah, yeah. I win, I win. Doe, doe, doe. Just go. Look at me, look at me. Look at me. I get 10, I get 10. Nice, nice. We can win. Nice, every 10. Nice. Nice. Let's go. I can, I can. Nice. Caralho, caralho. Os caras raiparam, filho. E perderam, né? Raiparam desse tanto e perderam no final. Mas beleza, mas beleza. NT, né? NT, NT. Move first. Yeah, move, move. Look, look, look. Okay, okay. Go, go. No flash, no flash. No flash, no flash. Keep going, keep going. No flash, no flash. Ah, eu lembrei desse, desse jogo. Ou, muito na mão do Ninja essa Luzi, tá? Tem que falar real, pô. Essa Luzi aqui foi muito na mão do Ninja, porque o topside tava cleanzinho, mano. Tá ligado? O ZZK na frente do Ririti, tá ligado? O Yamp tava mais forte que o Ranger. O Nosferos tava gigante. Foi muito na mão do Ninja canalha aqui, esse jogo. You killed? Akali is on me, Akali is on me. No flash, no flash, no flash, no flash. You guys can kill, you guys can kill. Só vai, sem medo, sem medo. I can go kill. Akali no ult. Yeah, nice, nice, nice. I'll try it. Try it. Sem medo, sem medo, sem medo. Se vocês... Isso que é o Capitão, né? I'll come first. Ranger Luke e Rupo. 5 seconds, 5 seconds. Slow, slow. It's okay, I have ult, too. Oh, he don't have W. Okay. I'm fine, I'm fine, Akali. We can re-engage, you know? Dragon 6k. How about 5 now? Yeah, not bad, not bad. Piran, no W. Okay. No W. Can we look for poke? Can we burst this battle? Look at this Wukong, guys. I Uch, I Uch. Okay, Wukong with me. Look, look, Akali, look, Akali. Look at that, guys. Look at that, guys. Akali, Akali, Akali. Just go, just go. Okay. I can't move, I can't move. I'm with you, Ranger. Okay, okay. Look at this Wukong. No, a gente mata, a gente mata. Wukong, Wukong. Mata, 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 Mata. Coisa feia. Nice. Nice, guys. Nice fight, guys. Nice fight, guys. Nice fight, guys. Nice. You guys play so well. Good job, guys. You like my bubble? Nice, nice. Akalistana, Akalistana. Okay. Wukong no W. Wukong? Nice, guys. Stopwatch! Stopwatch! Nice, guys. Yeah, kill, 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 kill. Nice. Nice, guys. I never looked at the game. Never. I'm here first, guys. Come on. Come on. Come on. The weather in Los Grandes is very light, man. The weather is light. It's easy. This game is very easy, right? I saw the game, so the game is just gone. But we'll see two minutes here. We'll go over the game, then we'll see. We're going to see the game. That's okay, Kure. Do you want to go? Get off. Yes. Oh, good. Look at the speed. I'm going to do it. No hat. Yes. Just kidding. Respect a... No hat. No hat. No hat. Yes. No hat. Agora tem que falar a verdade, o Kroc e o Tinha aqui mamaram nesse 2v2 contra o Aes e o Avenged. Botaram pra mamar, pô. Kite, kite, kite! Meu amor, meu amor. Eu entro? Ok, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Só de deixar, galera. Tchau, não. Que bom, Sejuani, 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 Sejuani. Eu vou aqui, eu vou aqui agora. Ok? É um push top, é um push top. Ó, dá pra tentar te usar na voz. Ah, entrei muito cedo, pô, sim, 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 entrei muito cedo, minha bad. Vamos esperar aqui. Ok. Não tem flash. Mas você consegue flash? Você tem flash? Não, 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 flash. Legal, galera. Legal, galera. Bola, blola, blola. Eles vão ter mid tower, talvez... Não, Avenged tem CP. Eu posso TP, eu posso TP. Vem aqui, tá ok. Isso é um calminho demais da hatch, né mano? Luka, vai, 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 vai. Kill vai, 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 and back, back, slow, slow, slow. Não, 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 só mata pai. Cê é louco, cê é louco, cê é louco. Boa, 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 boa. Go drink. O titã até assustou. Ah, eu achei que... Agora pra você ver, né rapaz, o titã realmente é o pai do time, né? Até o Aedes já tá chamando ele de pai. Só vamos, só vamos, pai, só vamos, pai. O titã não tem jeito, né? Boa, f****n boss. A gente só ganha, f****n. Não tem medo não. Pegue bot tower, galera. Pegue bot tower. Flash Lucian, flash Lucian. Full Drake. Full Drake, full Drake, full Drake. Full Drake, full Drake. Go, go, go. Olha Lucian, galera. Eu posso ir aqui. Você pode tentar ter um... Eu vou ultar já tá? Olha, olha, olha. Pode começar a fight? Wars is on me. Slow fight, slow fight. Vai, 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 vai. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Q bye, Q bye, Q bye, Q bye. Tchau, 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 tchau. Vaiよね, Drake, Gol Drake. Vaicrire o t Если tu! F****n? F**** Pronto, eu já estava aqui. F**** bem, f*****. F**** bebeen! F*** bem! F*** mal, f*** mais, ch**. F*** mal. Olha essei oce, c** assembledi. F****OL F**** F**** C**** Eu vou morrer se os garotos não ajudarem, eu vou morrer, galera. Talvez o Robo possa cair o Sérgio. Legal, legal, nós podemos lutar lá. Oh, eles cairam o Robo. Nós podemos lutar, o Krok tá feliz, ele tentando motivar o time. Ah, não tem dano sem ultimo. Eu já vou pegar o pincel dele pra trás. Olha o meu drift, f***ing drift! Flash rise. Nós apenas lutamos, nós apenas lutamos. Só tower, talvez. Tar, tar, tar. Os caras da Red ficam brincando, pô. Os caras da Red estão brincando no CBLOL, tá ligado? Olha o Aegis na hora de dar o engage que vai definir o jogo, pô. Olha o meu drift! Os caras estão no roleplay, pô, olha lá. Eu já vou pegar o pincel dele pra dentro. Olha o meu drift, f***ing drift! Flash rise. Nós apenas lutamos, nós apenas lutamos. Só tower, talvez. Tower, tower, tower. Ok, eu tenho GA, eu tenho GA. I have GA, I have GA, no problem, I have GA. Alto, alto. Just fight, just fight, just fight. Kill, kill all, kill all! Kill this c***! Kill todo mundo, p***a! Bata todo mundo nessa c***a! Boa! Nossa, moleque! Nossa, eu chorei que ia ser penta, mano. Que c***a! Nice c***a! Aqui c***a! Eu ia pedir a The Carry, que eu te falei pra se preparar, valeu? Tamo junto de nós! 2v2, logo com nós! Aqui foi GA, pedir a The Carry, o Titã mandou, mano. Ai, 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 ai! Mano, esses caras... As crianças da Red, né, mano? A gente fala que tem que tomar cuidado com esses meninos. Os meninos tão jogando o CBLOL como se fosse brincadeira, pô. Como se fosse treino, velho. Tá dando certo, né? O clima tá leve. O oposto da PEN, que os guerreiros tá ali meio pá, pá, pá. Ai, meu Deus. Vamos ver semana que vem, né? Vamos ver semana que vem. Semana que vem o divisor de águas real, tá? Quem perder tá fora. Ai!